Olá crianças vamos fazer a página 25 da apostila aprende Brasil e a gente vai falar agora de um prato uma comida muito gostosa que é apreciada muito muito apreciada aqui no Brasil por nós brasileiros é essa comida esse a esse prato que eu vou falar agora ele é preparado com a ajuda da queima do carvão você sabe qual é esse alimento qual que é esse prato que precisa de carvão de fogo e de uma churrasqueira você sabe de que alimenta nós estamos falando é do churrasco muito bem para preparar o churrasco a gente precisa de carne linguiça carne de boi né o carne de frango linguiça e para preparar o churrasco a gente precisa de uma churrasqueira e na churrasqueira por carvão por fogo né para que o churrasco nem a carne seja assada muito bem quem aí gosta de churrasco eu adoro churrasco então o que que a gente vai fazer nessa atividade aqui meus amores estão vendo aqui nesse espaço nós vamos destacar lá do material de apoio essas letrinhas aqui tá vendo ó que tá escrito o nome dessa comida tão gostosa que a gente adora e que é preparada com carvão que é preparada na churrasqueira é o churrasco então aqui tá o nome do churrasco mas está todo desembaralhado a gente vai montar ele na ordem aqui no espaço acima tá bom churrasco tem três partes ó churrasco por isso eu tenho três partes da palavrinha aqui e agora quantas letrinhas tem churrasco vamos contar todas as letrinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove tem nove letrinhas a palavrinhas a palavrinha churrasco então vamos me ajudar a escrever essa palavrinha aqui em cima para escrever churrasco a primeira parte da palavrinha é o chur chur qual dessas partes aqui tem esse som mais forte do u churra o churrasco o churrasco que fica mais forte chu churrasco a última repetirinha Tem a letra A E aí, qual que é? Já descobriram? Essa daqui, muito bem Olha o som do O, termina com O Então a gente vai colocar aqui na frente Vamos colar aí E formamos o nome dessa comida tão apreciada por nós brasileiros O churrasco Começa com C e termina com O Churrasco Muito bem Mas para comer o churrasco, pessoal O churrasco já é composto, ele é feito de carne, de boi ou de outro animal Assada na brasa ou direto no fogo, lá na churrasqueira Mas normalmente a carne é servida com saladas e também com farofa Que são alguns dos acompanhamentos que a gente come junto com o churrasco E você, o que você come quando tem churrasco aí na sua casa ou na casa de algum tio Quando vocês vão comer churrasco O que vocês comem também com churrasco? Vocês vão desenhar aqui no prato para a professora Ah, professora, eu como salada de alface Então desenho alface Professora, eu como vinagrete Desenho vinagrete Professora, eu como com pão Churrasco com pão Então desenho pão Ah, professora, eu como com arroz Então desenho arroz Professora, eu também como com farofa Desenho a farofa Então, o que vocês comem junto com o churrasco Quando a mamãe Quando vocês vão comer churrasco na casa de alguém Tá? Então vocês vão desenhar aqui O que vocês comem junto com o churrasco O que acompanha a carninha de churrasco Que vocês fazem aí na casa de vocês Ou na casa de alguma família Tá bom? De algum amigo Combinado? Então aqui vocês só vão desenhar o que vocês comem junto com o churrasco Nessa página 25 Não esqueçam de pôr a data